Sr. Presidente, queria saudar o Sr. Deputado Michel Seifert pelo facto de nos ter trazido hoje esta declaração e dizer-lhe que começamos a estar no Partido Socialista muito conhecedores da retórica que este Governo, o PS, o CDS e o PSD querem fazer em torno daquilo que são os temas da educação. Efetivamente as coisas não estão a correr bem na educação para este Governo e para o Mercado. Volta a trazer-nos aqui as questões da Parque Escolar. Sr. Deputado, não queira mistificar aquilo que são as questões da Parque Escolar aqui hoje neste Parlamento. Não há derrapagens no que concerne aos custos, se bem leu o relatório da IGF e se bem leu o relatório do Tribunal de Contas. Portanto, ponto a isso, faremos este debate com toda a frontalidade. Aliás, foi por iniciativa do Partido Socialista que o Sr. Presidente da Parque Escolar, em funções no Governo anterior, Sintra Nunes agora exonerado que ele veio aqui ao Parlamento. Mas também virá com o nosso assentimento, quer a ex-ministra Maria de Lourdes Rodrigues, quer a ex-ministra Isabel Alçada. Connosco queremos as coisas esclarecidas, não queremos, é as mistificações que Vossas Excelências querem levantar e a nuvem de fumo que querem aqui criar. Quanto às questões que trouxe aqui no que concerne à proposta final, à versão final da revisão da estrutura curricular. Sr. Deputado, aquilo que o Governo quer fazer é voltar a uma escola da qual nós nos libertamos. Uma escola elitista e para a qual nós não estaremos disponíveis. Aquilo que querem recuperar com os exames no quarto ano, com os exames para, dizem Vossas Excelências, ter dados fiáveis sobre a aprendizagem. Sr. Deputado, os dados fiáveis são a aprendizagem, não é com os exames no quarto ano que Vossas Excelências vão conseguir esses dados fiáveis. Queria também dizer-lhe que aquilo que Vossas Excelências estão a fazer e o Governo está a fazer, e vou acabar, Sr. Presidente, é implodir sim o sistema educativo que durante tantos e tantos anos nós conseguimos construir e a escola pública que nós temos vindo a defender. Portanto, gostaria de lhe deixar aqui uma pergunta. Diga-nos uma única boa razão, uma única para a introdução dos exames no quarto ano, como forma de avaliar o sistema de aprendizagem e como forma de avaliar o sistema educativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.